Voltem bem pra casa. Dormindo que é um eclipse. Eclipses são inícios ou términos. E tudo bem, tudo bem. Estejam preparados pra tudo. Sexo! Sexo! Mas como assim? Tipo, sexo. Cocô! Tipo assim, qualquer palavra. A gente tá brincando de gritar palavras. Então vamos brincar disso. Pessoal, todo mundo pensa numa palavra. Legal, gostei disso. Todo mundo pensa numa palavra. Sério. Eu vou dar três, dois, um. E todo mundo grita essa palavra que pensou. Um, dois... E a palavra que você ouvia é a palavra que você recebeu de presente do Cosmos. Um, dois, três... Eram isso! Um, dois, três... Um, dois... Um, dois, três... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aí agora a gente vai sossegar o facho. Um, dois, três... Vinge que a gente tá nadando. Seu nariz, seu nariz e seu ouvidos tão meio... E daí tu tá vendo assim uma tartaruga marinha. Aí cê fica lá, que lindo, e cê não pode se comunicar. Porque a comunicação embaixo d'água é diferente, né? Cê é invadido por aquela sensação selvagem de ver um troço, né? Um peixe espinho, um peixe espada, um baiacu, uma vez algum baiacu. Quer dizer, não abrir a boca. E aí cê fala assim, cara, o que que é a vida? Que bom não saber o que é a vida. Essa música não tem Nenhuma grande sacada Nem frase de efeito Nenhuma mirabolância Eu só quero lembrar do dia Em que eu mergulhei de mágica A gente não sabe de nada 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 E essa música não tem E essa música não tem Nenhuma grande sacada Nem frase de efeito Nenhuma mirabolância Eu só quero lembrar do dia Em que eu mergulhei de máscara A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada Eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei Amém. 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 Amém.